E aí, você quer estudar no exterior? Você quer estudar na Europa? Eu vou contar nesse vídeo a minha experiência em duas universidades europeias. Fica aí! Olá, sejam bem-vindos ao Tricarribas TV. Eu espero que vocês estejam bem e saudáveis. Hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência em duas universidades europeias. Exatamente. Eu sou mestre em artes pela Universidade de Bruxelas e sou doutora em ciências de teatro pela Universidade de Viena. Esse aqui é um vídeo que eu nunca fiz e que eu acho que estava faltando aqui no canal. Bom, antes que eu comece com a minha experiência com a Universidade de Bruxelas e de Viena, vamos considerar alguns pontos muito importantes para aquelas pessoas que querem estudar no exterior. Bom, a primeira coisa é a universidade, né? Qual você gostaria e o país. E, automaticamente, consultar o consulado do país em questão para saber a questão de vistos. Lembre-se que aqui na Europa, estou falando dos países membros da União Europeia, se você possui uma cidadania europeia, isso já vai te facilitar muito a sua vida. Outra coisa também que você precisa ter em mente são os gastos. Exatamente. Estudar no exterior é muito caro. Então, você tem que ver porque tem as taxas de universidade, por exemplo, a Universidade de Viena são taxas semestrais. Mas aí tem o aluguel, o celular. Eu falo celular porque praticamente aqui na Europa quase ninguém mais tem telefone fixo em casa. Comida, roupa, transporte, no caso, quando se trata do aluguel, além do aluguel, a água, a luz, o aquecimento, que isso é um ponto bastante importante. E aí, existe uma prática muito comum, tanto aqui na Áustria como na Alemanha, que chama-se Gemeinschaft von, os Weges. O que significa isso? Que você compartilha um apartamento de três, quatro quartos com outras pessoas, com outros estudantes. Isso é uma prática muito comum para que você possa dividir os custos de aluguel, da habitação, especialmente aqui em Viena, que é bastante caro. Outra coisa também, você vai ter que estar preparado para estar sozinho, sim, sozinho. Se você vier com a esposa, com o marido, com o namorado, namorado, companheiro com companheira, com a esposa, seguramente é outra coisa. Mas caso contrário, nos primeiros tempos você vai estar sozinho, até porque as sociedades germanófonas, elas não costumam ser muito abertas. O austríaco e o alemão são bastante, vamos dizer assim, reservados, pelo menos no primeiro contato. Claro que também, a partir do momento que você está numa universidade de ambiente de jovens, em condições normais, automaticamente, não em tempos de covid, nem em tempos de pandemia, em tempos de covid-19, tem mais ali as festas, você vai ter também oportunidade de fazer mais amizades. Nas universidades europeias, há provas escritas e oral, cuidado, escritas e oral. E as provas orais, você tem que estar muito bem preparado. Se você for estudar numa universidade portuguesa, claro, o idioma é, vamos dizer, quase que o mesmo, né, com algumas nuances na gramática e nas expressões, mas se você estiver numa outra, hoje na França, na Bélgica, na Alemanha, aí sim, ou aqui na Áustria, você é em alemão, e aí você tem que estar muito bem preparado. Eu me preparava para as provas orais, por exemplo, olhando para o espelho, fazendo prova para mim no espelho. Estudar na Europa, de modo geral, é mais barato, com exceção da Grã-Bretanha. Eu estava fazendo uma pesquisa, na média que você pode gastar na Grã-Bretanha é de 12 mil libras por ano, sem contar com o visto também, até porque a Grã-Bretanha agora não faz mais parte. da União Europeia. No caso, nos Estados Unidos, é muito mais caro, a universidade mais baratinha, baratinha entre aspas, é 30 mil dólares o FII. isso sem todos aqueles gastos, né, que custa de aluguel, transporte e aí por diante, então bastante caro. A Universidade de Viena custa 363,36 euros por semestre para aqueles que são cidadãos austríacos e aqueles que possuem cidadania europeia. E no caso dos brasileiros que não possuem cidadania europeia, custa 746,92 centavos por ano, desculpa, por ano, por semestre. Claro que é bem mais em conta do que estudar nos Estados Unidos. Bom, dando essas primeiras considerações, vamos conversar agora sobre a minha experiência. Eu sou formada em comunicação social no Brasil, em jornalismo, pelo Unice UB, e eu sempre tive vontade de fazer um mestrado, sempre tive vontade. e tive a sua oportunidade em Bruxelas, aonde eu fiz um mestrado na área de artes, que eu gosto muito, aliás, pessoa que gosta muito, sobretudo, de escrever. E esse mestrado foi de um ano, não tive um trabalho para escrever, um trabalho final, mas teve vários trabalhos ao longo desse, foi um ano só, foi um ano, e nesse ano foi uma espécie de geral sobre a história da arte, que eu fiquei completamente fascinada, tão fascinada que agora eu estou me coçando para, quem sabe, seguir o curso de história da arte como ouvinte da Universidade de Viana, porque eu realmente fiquei muito fascinada. E aí, como eu tinha um diploma do Brasil na época, eu estou falando isso na época, são quase 13 anos já, já faz bastante tempo, eu fiz a equivalência junto com o mestrado, né? Eu acho que na época foram dois ou três cursos, além do que eu tinha que fazer com o meu curso, no caso do Brasil. É um procedimento absolutamente normal, quem vem de fora vai ter que fazer equivalência. No caso de graduação, é outra coisa. A graduação, você vai ter que provar, depende da universidade, automaticamente, que você fale o idioma. No meu caso, em Bruxelas, eu tinha certificado, inclusive, porque até nesse momento, o inglês e o francês eram as línguas muito fortes. Depois, quando eu mudei para a Áustria, tudo, eu tive que aprender alemão, porque afinal de contas, morar aqui, você tem que falar alemão. No meu caso, por exemplo, quando eu comecei o doutorado na Universidade de Viana, eu tive que fazer um diploma que chama-se Österreich-Diplom, que é a obrigatoriedade, que você, vamos dizer assim, você é obrigado a provar que você fala um mínimo de alemão para seguir os cursos. Eu estava vendo na página do Univim que isso mudou, que agora depende do curso, e tem, inclusive, possibilidades de você fazer o curso em inglês, dependendo do que você quer estudar. No passado, não existia essa possibilidade. A princípio, para mim, não estava programado eu fazer um doutorado. Quando eu cheguei aqui em Viana, eu trabalhei na área de secretariado. Eu gostaria de ter, ou pelo menos, ter trabalhado na área cultural, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Foi muito difícil, porque é um clubinho fechado, vamos dizer assim. E eu não estava muito afim de continuar na área de secretariado, porque não era a minha praia. E aí resolvi seguir na Universidade de Viana. Na época, isso há dez anos atrás, existia uma coisa que se chamava Student Point, que ainda existe, que chama-se Student Service under Lee Wesen, que fica ali no Hauptwerkbeut da Universidade, que é aquele prédio bonitão no Ring, ao lado do Schotentor. Em tempos de Covid-19, está tudo fechado na Universidade, todo o contato é online. Aí eu peguei, no caso, já nesse momento, o meu diploma belga, fui na Universidade, não precisei fazer maiores, vamos dizer assim, claro, tive que traduzir do francês para o alemão, e por, vamos dizer assim, e eu tive que fazer, se não me falha a memória, dois cursos, que era uma espécie de equivalência, entre aspas, entre a Universidade de Bruxelas e a Universidade de Viena. E aí, dentro do que eu estudei, me colocaram no Instituto de Ciências das Mídias, inclusive ele fica ali no Michaela Platz, do lado fica o Museu da CIS e do outro está o Instituto. E ali eu tive o meu Hauptbetroia, o meu orientador. Eu estou falando isso, processo para doutorado, tá? O processo para diploma, para graduação é outro, mas seguramente um Betroia você vai precisar. No meu caso, eu precisei de dois. Eu tinha um no Instituto de Ciências da Mídia e o outro que estava no Instituto de Música, que fica ali no Ates Akarra. Uma coisa muito importante também, existe uma coisa chamada Espré-Restunda da Universidade de Viena. Na época, os tempos eram outros, você não precisava marcar horário com o professor. Você podia ir lá, quer dizer, na página do Instituto, anunciava o professor XYZ, vai estar lá de X horas a Y horas, e você podia ir. Atualmente, não funciona mais assim. Em tempos de Covid-19, é tudo online. Então, você vai ter que contactar o professor e marcar um horário. O Betroia, o orientador, é uma figura muito importante no seu trabalho. Você vai ter que ter uma boa convivência com ele. Mas boa convivência não é necessariamente... Nós, brasileiros, às vezes, temos a tendência de sermos um pouco mais informais. e aqui os europeus, especialmente os viennenses, são muito formais. Então, vocês têm que ter uma certa... um certo cuidado para não ser formal demais. Eu não sei se você informal, estou falando errado, informal demais com o seu orientador ou com a sua orientadora. O meu doutorado durou no total de três anos e meio. foi tudo praticamente em alemão. Vamos dizer assim, no total de 90%. Um, acho que dois cursos no total que eu fiz em inglês. Provas tudo em alemão. Exercícios todos em alemão. A tese eu escrevi em inglês, mas conta com o Susan Manfasson em alemão e outro em inglês. Claro, né? Vocês devem estar perguntando, mas escrever o quê? Estão vendo o que ali? Ela resolveu dar um passeio. Performance sem identidade no Rio de Janeiro, onde eu analisei, no caso, as escolas de samba e o baile funk como identidade no Rio de Janeiro. A experiência na Universidade de Viena foi muito boa, mas os tempos eram muito outros. Havia muitos estudantes. Assim, no instituto onde eu estava e eu fiz dois cursos no Politikwissenschaft na época. Era assim um enxame de gente, um enxame de estudantes. E havia muitos, por exemplo, Forlesum ou Seminar, que os professores pediam gentilmente para que os alunos pensassem se queriam seguir, porque o próprio professor não dava conta daquela quantidade de estudantes. E esse entremeio, eu estou falando isso há dez anos atrás, teve o chamado processo de Bolonha. O processo de Bolonha diminuiu, porque o que acontece? O que acontecia? Você tinha o maguista, a graduação, que durava cinco a cinco anos e meio, o doutorado e só, e não tinha muito entremeio. Claro, depois, claro, aí se você potencialmente quiser seguir carreira na universidade, aí você tem que fazer um pós-doc, tem que ser assistente de um professor para depois fazer habilitação. Mas esses dois, vamos dizer assim, dois trabalhos, vamos falar, dura pelo menos dez a quinze anos, tá? Para você conseguir ser nomeado assistente, quem sabe, de professor até chegar professor. Então, aí é todo um processo. Mas ali, no caso, no processo da graduação, não existia muito. Então, o processo de Bolonha, ele veio para adequar os diplomas austríacos a nível europeu, porque há muito intercâmbio, por exemplo, na questão do Erasmus, né? Por exemplo, um estudante austríaco que pode fazer um estágio, aí tem uma participação da CUC aqui no vídeo. Por exemplo, uma universidade em Portugal, por exemplo, Espanha, ou vice-versa. Então, houve essa necessidade de adequação. Então, você tem várias opções que no passado não existia. bom, vocês têm que estar sempre de olho, né? No calendário de trabalhos, de provas, tudo que você tem que fazer. A Universidade de Viena, como a cidade de Viena, é bastante burocrática, mesmo que tenha tudo passado para o online. se você vai fazer um diploma Arbait, que é o trabalho de monografia, monografia para graduação ou um doutorado mesmo, nunca deixe para acumular para a última hora. Vai sempre escrevendo partes a partes, duas ou três páginas por dia, e vai sempre entregando. Isso também depende muito do, 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 ele chama-se foreign plan em alemão, mas do calendário de atividades que o seu orientador vai te colocar, porque ele vai te colocar o dia X, X, Y, Z, você tem que entregar isso, 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 isso. Então, você tem que estar sempre bem colocado, porque junto, depois que você entrega o doutorado pronto, você vai passar o que se chama de rigoroso, e o rigoroso, ele é bastante, uma palavra diz, rigoroso mesmo. Então, você tem que estar muito, muito, muito bem preparado. Bom, então é isso, esse é o vídeo que eu queria compartilhar com vocês, a minha experiência com duas universidades europeias, eu gostei muito, recomendo bastante, eu sei que para aqueles que estão em Portugal é mais fácil, né, mais fácil entre aspas, claro, mas é mais fácil chegar aqui, até porque faz parte da Europa, do Brasil, realmente, eu sei que é bastante, vamos dizer assim, difícil, mas não é impossível, se você efetivamente quer fazer o incentivo muito, eu acho que vale muito, 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 muito a pena, não somente do ponto de vista de você ter um diploma, né, que claro que isso é muito bom e faz muito bem ao currículo de qualquer um, mas também pela experiência que você vai ter, experiência de vida, a experiência cultural, a Europa, é um, é super fascinante, né, você, por exemplo, estamos aqui em Viena, daqui a uma hora você está em Bratislava, daqui a uma hora e pouco você está em Praga, você tem todo um leque cultural que eu acho muito interessante e essa bagagem cultural é muito legal, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de seguir o blog do Drica Ribas, o www.dricaribas.com, o site está prontinho, bonitinho, ficou realmente modéstia a parte, muito bom, não deixe de seguir o meu diário eletrônico, adrianaribasmaio.com e a gente se vê num próximo vídeo aqui, não deixe de deixar o seu comentário aí embaixo no box de inscrição do vídeo. Muito obrigada pela atenção de vocês, cuidem-se muito e até o próximo vídeo.